Inovação Qualidade Novas ideias A maior empresa multicanal do mundo anuncia o lançamento do seu mais novo canal de vendas Polishop com você num fabuloso Grand Opening de um dia inteiro Renove seu entusiasmo e aprenda novas técnicas de automotivação numa palestra motivacional exclusiva Conheça em primeira mão e experimente você mesmo os próximos lançamentos de produtos Polishop Prestigie os empreendedores mais bem sucedidos e participe da entrega de prêmios e destaques especiais Você pode ser um dos reconhecidos Conheça o funcionamento do nosso canal de TV próprio visitando o estúdio de TV ao vivo instalado no local Contagie-se com a energia Polishop e sinta a emoção de fazer parte deste sucesso Os empreendedores Polishop com você estarão lá junto aos executivos mais importantes da empresa e ao presidente da Polishop, João Apolinário que já confirmou sua presença no evento Confirme sua presença, você também É a sua chance de conhecer e trocar ideias com as pessoas que fazem a Polishop acontecer Tudo isso no Hotel Unique Um dos pontos mais modernos e elegantes da capital paulista com fácil acesso e todo conforto e qualidade de atendimento que você merece Sábado, 2 de abril de 2011 Hotel Unique em São Paulo Grand Opening Polishop com você Garanta sua participação neste grande evento Os convites são limitados Polishop Novas ideias facilitam sua vida Novas ideias Obrigado.